Fala galera, meu fone, meu fone, meu fone, ó o paralepé, hoje a gente vai jogar um jogo, morto tirado, que eu morri, eu tava treinando, eu tava treinando, tava bimbando, tava dançando, tava namorando, tava treinando, hoje a gente tá com um homem agressa, o que é o mundo, o robô aqui, o que é que ele faz? Ei, uuuh, é metida na carreta, eu tô falando aqui, oh meu Deus, ele é tanto, eu tenho uma arma com você, vou pro escoltu, adiós, Ceará, vou pro ar, emprego, emprego, olha isso, olha isso, meu irmão, olha, eu sou um homem de ferro, eu sou um homem de ferro, só que não, eu vou pegar o prédio mais alto que tem, nossa, o boneco, sabia que o boneco tava olhando isso aqui não, mentiroso, por causa de uma vez, a discussão, galera, vou pegar o prédio mais alto, Eu vou ver se eu consigo dar uma de homem de pé Mas eu quero lá pra que ele é o moinho Sabe como é, né? Vamos lá Vamos, baby Segura Para, segura aqui Eu vou subendo Tô trompando, tô trompando Tô trompando Não acredito Suba, meu filho, é pra hoje Eu quero que meu filho suba Dá licença Galera, estamos subindo Já me abatou Oh, meu Deus Esse prédio é muito alto Vamos lá Vamos pro alto Vamos tacar meus brinquedos no chão Vamos, menino É de pena É o chão, então Adiós, Ceará, eu sou homem de pé Eu consigo voar Pega, 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 consegui dinama Pega, 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 consegui o Ceará é o meu Ah, pega pega, 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 pega Me dá um grau nela Eita, meu filho, eita, minha mãe do carro, né? Tem que ser Eita, meu filho, eita, minha mãe do carro, né? Deixa eu puxar minha bicicleta aqui, né? Calma, calma aí Vamos pra cá, verite é pronto hoje não pronto vai me diga não se machucou eita meu deus galera galera eu já subi no prédio eu to descendo de novo sei porque sou o Mangal não sei porque eu to descendo vamos ver se a gente consegue acalçar aquele freio não consegue não Manu eu quero chegar na fim do quintal e ó eu consegui não consigo mexer a manuática no meu mozão meu mozão ai oi 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 oi